No dia 17 de dezembro de 1991, Altair Medeiros de Abreu, em seus 10 anos de idade, entrava em uma delegacia acompanhada por familiares. Aquele garoto faria mais do que apontar o culpado pela morte de seu irmão. Ele estava prestes a ajudar a capturar um dos mais terríveis e cruéis assassinos em série da história do Brasil. Mais conhecido como Vampiro de Niterói, seu nome era Marcelo Costa de Andrade, um indivíduo que exibia todos os pontos observados na maioria dos criminosos dessa natureza. E explorando a inocência de menores de idade, em sua maioria abandonados, Marcelo declarou que estava fazendo aquilo para enviá-los ao paraíso. Responsável por ao menos oito homicídios, ele agora sorria enquanto os policiais caminhavam em sua direção. Marcelo Costa de Andrade nasceu no dia 2 de janeiro de 1967, em Rio de Janeiro, no Brasil. Crescendo em um lar muito humilde na Rocinha, sua mãe, Sônia Xavier Costa, trabalhava com uma empregada doméstica e seu pai era balconista de um bar. Marcelo também teria um irmão, porém, há poucos registros sobre sua participação na história. Sendo assim, podemos apenas supor que ele tenha compartilhado de parte da infância do Marcelo. Infância essa que não seria fácil. Por diversas vezes, seu pai agrediu fisicamente sua mãe dentro de casa, na presença do filho. Crescer em um lar como esse pode trazer diversos impactos para a vida de um sujeito. No caso de Marcelo, onde a psicopatia já estava presente, esse impacto pode ter sido ainda maior, acelerando o crescimento de pensamentos perturbados em sua cabeça. Ainda pequeno, ele assassinou diversos filhotes de gatos. Levado pelo interesse pela morte ou replicando as atitudes do próprio pai, Marcelo exibia o mesmo ponto observado na maioria dos assassinos em série, crueldade com animais. Em determinado momento, o garoto foi enviado ao Ceará para morar com seus avós e, segundo Marcelo, lá seria ainda pior. Sendo agredido fisicamente com certa frequência, o garoto também vivia em situação que beirava a miséria. Mais tarde, com as atrocidades já cometidas, Marcelo tentou apoiar-se em sua infância conturbada na tentativa de conseguir alguma empatia. Entretanto, não podemos permitir que esses eventos justifiquem suas ações no futuro. Assim como há psicopatas que não se tornam assassinos, também existem pessoas que passaram por infâncias difíceis e não se transformaram em criminosos. Marcelo sabia que o que estava fazendo era errado e tinha pleno controle de suas ações durante cada um dos ataques. Nesse período no qual esteve no Ceará, seus pais se divorciaram, conseguindo novos parceiros em seguida. Por algum motivo, ele foi enviado de volta ao Rio de Janeiro, onde, segundo ele mesmo, teria sido abusado por um homem mais velho. Marcelo então foi levado para o internato, onde permaneceu pelos próximos anos. O garoto exibia certo nível de dificuldade intelectual e, talvez, o melhor ambiente para ele fosse uma instituição especializada em menores com dificuldades de aprendizado. É possível que os pais do garoto não fossem instruídos o suficiente para tomarem essa decisão e não tenham reparado nessa necessidade do Marcelo. Ou ainda, que não tivessem conseguido uma vaga gratuita em uma dessas instituições. De qualquer forma, Marcelo agora era alvo de bullying por seus colegas no internato, sendo chamado de retardado praticamente todos os dias. Aquele local abrigava crianças e jovens, dos 6 aos 14 anos. E assim que completou essa idade, Marcelo deixou a instituição. Quando percebeu que as agressões dentro de casa não cessariam, ele fugiu, seguindo para Itaboraí. Morando na rua, o jovem passou a se prostituir para conseguir algum dinheiro. Expondo-se a diversos perigos, Marcelo tentou tirar a própria vida nessa época. Ele chegou a ser enviado à antiga FEBEM, hoje conhecida como Fundação Casa, mas conseguiu fugir, retornando ao mundo da prostituição. Em determinado momento, ele conheceu um porteiro de nome Antônio, que ficou com pena do jovem. Convidando Marcelo para morar em sua casa, ele passou a sustentá-lo. Não fica claro se houve ou não envolvimento íntimo entre eles. Talvez querendo ajudar aquele jovem, esse homem o apresentou ao mundo da religião. Agora fazendo parte de uma igreja evangélica, Marcelo comparecia aos cultos e acompanhava celebrações diariamente pela TV. Foi em uma dessas transmissões que ele declarou ter ouvido uma mensagem que impactaria para sempre. Pela TV, aquele pastor dizia que crianças que morriam até os 12 anos de idade iriam direto para o paraíso, visto que eram puras e livres do pecado. Marcelo já lhe dava com pensamentos bastante perturbados e perigosos em sua cabeça. E talvez, ao ouvir essa declaração, ele tenha encontrado a desculpa que precisava para fazer sua primeira vítima. Além do interesse pela religião, Marcelo também parecia fascinado por ídolos infantis da época. Seu tempo era dividido entre assistir aos cultos na TV, prostituição, revistas de conteúdo adulto e ouvir músicas dedicadas ao público infantil, em especial as músicas da Xuxa. Cansado de trocar o próprio corpo por dinheiro, Marcelo passou a trabalhar entregando panfletos na rua. Vivendo a maior parte de sua vida sem endereço fixo e sofrendo com a falta de recursos, o jovem estabeleceu contato com pessoas em situações bastante parecidas com as suas. Entre elas, crianças de rua, cujos pais estavam entregues ao mundo das drogas ou estivessem ausentes por qualquer outro motivo. Marcelo enxergou nessas crianças o alvo perfeito para satisfazer suas fantasias perversas. Em abril de 1991, ele então se aproximou de um menino de aproximadamente 6 anos, oferecendo a ele um lanche em troca de ajuda. Marcelo dizia precisar de auxílio para acender algumas velas em um ritual religioso. Aceitando a proposta, o menino seguiu Marcelo até um lugar isolado. Chegando lá, o garoto foi violentado e depois enforcado com sua própria camiseta. Já sem vida, o corpo daquela criança foi mais uma vez atacado por Marcelo, que havia cedido aos pensamentos perturbados em sua cabeça. Aquele menino de rua, infelizmente, estava sozinho no mundo. Ele não parece ter sido procurado por nenhum familiar. Marcelo retornou diversas vezes ao local para ver ele tocar no corpo nos próximos dois meses. Durante essas visitas, o criminoso removeu a bermuda e os dentes de sua vítima, levando esse primeiro item consigo. Guardar peças de roupas, fotos ou outros artefatos também é algo bastante comum em assassinos em série. E como Marcelo seguiria pela linha padrão de um serial killer, todos esses pontos podem ser observados em sua história. Em determinado momento, talvez ao acaso, o corpo desse menino foi encontrado e removido do local. A segunda vítima de Marcelo passou pelo mesmo pesadelo da primeira, enquanto o criminoso criava dentro de si a certeza da impunidade. E foi em sua terceira vítima que o caso ficou ainda mais perturbador. Ao ficar sozinho com esse garoto, após realizar seus atos repulsivos, Marcelo utilizou uma pedra para agredir a cabeça do menino. Com parte do crânio esmagado, ele faleceu. A quantidade de sangue presente durante esse ataque causou fascínio em Marcelo. O criminoso então pegou um pote onde carregava sua marmita e recolheu parte do sangue, bebendo em seguida. Uma prática que ele carregaria em seus próximos ataques. O que fez com que ele ficasse conhecido como o vampiro de Niterói, ainda que sua área principal de atuação fosse em Itaboraí. Estava montado o Modus Operandi de Marcelo. Enquanto entregava seus panfletos, o criminoso procurava por sua próxima vítima. A escolha era sempre por meninos de rua extremamente humildes, que não aparentassem ter mais de 12 anos de idade. Crianças abandonadas ou com pouca supervisão, que infelizmente eram invisíveis na sociedade. Dificultando o trabalho da polícia, uma vez que levava certo tempo para que essas crianças fossem dadas como desaparecidas, nas vezes em que isso acontecia. Ponto esse, bastante parecido com o caso de Samuel Little, outro serial killer que também atuava em periferias, escolhendo pessoas fragilizadas e sem nenhum tipo de vínculo. Ao se aproximar de sua vítima, Marcelo oferecia dinheiro ou comida em troca de ajuda para acender velas. Esgotos, túneis e campos eram os locais escolhidos para os ataques. Já sozinho com o garoto, Marcelo se forçava no menino para então assassiná-lo por asfixia, enforcamento ou contusão. Em seguida, ele mais uma vez violava o corpo de sua vítima já sem vida para então beber parte do sangue. Guardando a bermuda do menino como uma espécie de troféu ou medalha, Marcelo retornava ao local do crime dias depois para se satisfazer novamente. E como ninguém reportava o desaparecimento dessas crianças para a polícia, levava algum tempo até que o corpo fosse encontrado. O que facilitou a ação do serial killer, bem como o acúmulo de vítimas? Marcelo, você matou essas 14 crianças? Por que você fez isso? O que você dizia para as crianças para elas te acompanharem até esse tipo de lugar? Entre abril e dezembro de 1991, Marcelo admitiu ter assassinado 13 meninos, ainda que a polícia tenha atribuído a ele 14 homicídios. Nesse número, os investigadores puderam ligar apenas 8 casos ao nome de Marcelo. Por conta do estágio de decomposição dos corpos e da falta de tecnologia da época, o trabalho dos peritos foi bastante complicado. A polícia já havia notado alguma semelhança nos corpos encontrados nesse período, mas ainda não havia muitas evidências para ajudar na investigação. Após tantos ataques, criminosos como Marcelo inflam o próprio ego de tal forma que acreditam serem capazes de controlar qualquer tipo de situação. Como permanecem impunes, o seu comportamento agressivo e destrutivo não é respondido de maneira correta, servindo de motivação para que o número de vítimas aumente. E já com seu modo desoperante aprimorado, é comum também observar relaxamento em suas ações. Eles param de tomar certos cuidados ou adicionam novas etapas sem prever suas consequências. O que ajuda os investigadores que podem se aproveitar desse momento para conseguirem informações importantes sobre o assassino. Essas novas etapas durante os ataques podem surgir por excesso de confiança ou pela necessidade de aumentar o estímulo em sua fantasia. No dia 16 de dezembro de 1991, Altair Medeiros de Abreu, de 10 anos, caminhava pela rua com seu irmão mais novo, Ivan Medeiros de Abreu. Morando em uma região muito pobre, no bairro Santa Isabel, em São Gonçalo, eles tinham outros cinco irmãos, todos filhos de Zileia de Abreu. Os meninos estavam passando pela estação central de Niterói, quando foram abordados por Marcelo. Oferecendo aos irmãos dinheiro em troca de ajuda, o criminoso levou os meninos de ônibus até uma praia deserta, próxima ao viaduto do Barreto. Sozinhos nessa praia, Marcelo tentou beijar o menino mais novo, Ivan. Assustado, o garoto tentou fugir, mas foi alcançado por Marcelo. Após se forçar no menino, ele usou a camiseta do mesmo para enforcá-lo. Altair permaneceu paralisado diante daquela cena terrível enquanto seu irmão era violentado e morto por Marcelo. Com medo de que o mesmo fosse acontecer com ele, Altair passou a obedecer às ordens do criminoso. Eles então seguiram até um posto de gasolina antes de passarem a noite em um matagal. Mantendo o garoto sequestrado, Marcelo planejava realizar os mesmos atos com Altair no dia seguinte. Para o serial killer, aquele menino era apenas um objeto a ser utilizado em suas fantasias perversas. Assim que amanheceu, Marcelo contou ao menino que precisava ir buscar seus panfletos para trabalhar, talvez tentando conversar Altair a ir com ele ou permanecer ali até o seu retorno. Marcelo tinha tirado a vida de uma criança no dia anterior, enquanto mantinha a outra sequestrada, e agia como se fosse outro dia normal de trabalho, o que sugere completa ausência de remorso ou empatia por parte do criminoso. Em algum momento, durante essa conversa, Marcelo se distraiu, possibilitando a fuga de Altair. O menino conseguiu correr e fugir, ficando em casa através de uma carona. Contando tudo o que havia acontecido, primeiro para uma irmã, Altair seguiu com sua mãe até a delegacia. Ele então foi capaz de levar os policiais até onde estava o corpo de seu irmão, Ivan. Após o reconhecimento da vítima, Altair indicou aos policiais o local no qual Marcelo trabalhava. Rapidamente, os agentes foram capazes de localizá-lo. Sorrindo, o criminoso disse, Vocês demoraram para chegar. Pensei que viriam antes. Exibindo fortes traços de narcisismo e psicopatia, Marcelo foi preso. Em seu interrogatório, ele confessou cada um dos seus crimes, chegando a levar os agentes até outros corpos que ainda não haviam sido encontrados. Em seu depoimento, ele descreveu cada um dos crimes com detalhes e expressões fortes demais, talvez na tentativa de conseguir alguma reação dos investigadores. Indicando que houvesse algum tipo de prazer em contar sobre aqueles atos, como se ele ficasse orgulhoso por ter tirado a vida de tantas crianças. Para tentar justificar os próprios atos, Marcelo declarou que matava apenas crianças com menos de 12 anos, porque elas estavam livres de pecado e iriam para o céu. Quase como se estivesse fazendo um favor àqueles garotos. O que demonstra, mais uma vez, toda a perversidade presente nesse indivíduo. Marcelo foi declarado inimputável pela justiça, impedindo que fosse julgado por seus crimes. Um sujeito torna-se inimputável quando entende-se que ao tempo da ação ou omissão, também por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, fosse incapaz de compreender aquele ato. Sendo assim, Marcelo Costa de Andrade foi encaminhado para permanecer por tempo indeterminado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, popularmente conhecido como manicômio judiciário. O que continua sendo uma medida de segurança com privação de liberdade. Ainda em seus primeiros meses nessa instituição, Marcelo conseguiu fugir, indo para o Ceará. Porém, com seu rosto já em todos os jornais e programas de TV, ele foi rapidamente reconhecido e capturado quatro dias após a fuga. Está arrependido, Marcelo? Eu não podia, eu já fui planejando, assim que foi, porque foi que você conseguiu sair, você foi participar? Pô, então estava bem, aí eu fui embora. E não tinha pedido nenhum? Não, tinha pedido não. Os outros funcionários estavam jogando embora, né? Estavam dia de sexta-feira, aí a velha da roda, eu fui lá, abriu o portão, eu perdi a bunda, não estava vendo, não estava vendo, aí eu fui embora. Podemos observar claramente em Marcelo traços de transtorno de personalidade antissocial e narcisismo. A crueldade em seus crimes motivados por fantasias secundárias, detalhados sem nenhum nível de remorso ou empatia, sugeriam um grau elevado nessa condição do sujeito. Na época de sua prisão, o tempo máximo que uma pessoa poderia permanecer em reclusão era 30 anos. Ainda que hoje esse tempo tenha sido modificado para 40 anos, isso não afeta o caso de Marcelo, o que significa que atualmente, em 2023, sua pena já teria sido cumprida. Hoje, o advogado de Marcelo luta para que seu cliente seja transferido para uma residência terapêutica, ou serviço residencial terapêutico, conhecido como SRT, um espaço dedicado a pessoas portadoras de transtornos mentais graves. Como para o Estado, Marcelo já não é mais considerado um criminoso, visto que já cumpriu sua pena, ele passaria de uma instituição criminal para uma instituição civil. Hoje, aos 56 anos de idade, Marcelo Costa de Andrade permanece internado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, em Niterói, enquanto aguarda a decisão da justiça. Legenda Adriana Zanotto